Mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações dos demais representados. Então eu mantenho a multa, assim como o relator fez, em relação aos demais representados e excluo apenas a multa aplicada à senadora Mara Cristina Gabrilli e ainda não perdendo de vista também a condição que sua excelência tinha na época como senadora da República. E apenas para reforçar, eu acredito que a época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, não, já havia sido encerrado há alguns anos já, inclusive a época da secretária de Justiça foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. E por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com fuso privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador, tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim em aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado. E isso ainda, a época havia tramitação. E eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello. Mas não é especificamente em relação ao assassinato. Não é a isso que eu me refiro. Como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser só pesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais. E, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados, de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. E, diante também da clareza do relatoria do relatoria do relatoria.